Se tu tá do lado de uma gestão 12 anos, não tem nada, tá aí lascada, senão tu só era um puxa-saco. E daqueles mais abestados, que não tem nada, ó o bem pregado. Ele fez 12 anos, tu do lado de uma gestão e não conseguiu nada, pode te enterrar.